A gente fala sobre o esporte porque os meninos da seleção de basquete de Três Lagoas foram campeões na Liga da Associação Regional de Basquetebol em São José do Rio Preto. O repórter Israel Espíndola tem as informações. Isso mesmo, os meninos aqui de Três Lagoas foram campeões na Série Prata do Basquetebol do Campeonato Monte Líbano. E é sobre este assunto que eu converso agora com o professor Mauro Bernardes. Professor, que campeonato é esse? Explica pra gente. Essa é uma liga regional criada lá no Clube Monte Líbano de Rio Preto. Há mais de 10 anos tendo essa competição. E pela primeira vez nós conseguimos participar na categoria adulto. Então nós participamos esse ano da Série Prata e conseguimos ser campeão invicto vencendo todos os jogos, inclusive a final. São atletas de Três Lagoas. Como é que foi montada essa seleção? Essa seleção a gente já tem há muito tempo esses meninos que vêm da categoria de base. Participaram no ano passado do James, que é o Campeonato de Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul. Fomos vice-campeão. E para dar uma continuidade e uma participação melhor, a gente conseguiu, com o apoio do secretário, e antes a secretária Márcia também, nos ajudou com essa logística para poder participar da competição. Obrigado, professor. Quem trabalhou também com esses meninos foi outro técnico aqui. Agora é uma forma de fomentar o pessoal amador, mas colocando, é claro, sempre profissionalismo. E aí veio coroar esse título. É, foi um título bastante gratificante para a gente, um trabalho legal que foi feito. É, foram 12 jogos, né? E conseguimos ganhar os dois jogos, eu estava como auxiliar do Mauro aí. E realmente a rapaziada foi, representou bastante, bem legal a cidade mesmo. 12 vitórias não é fácil de se conquistar, né? Justamente sobre essas 12 vitórias, os times que estavam competindo, vocês jogaram contra quem? É, a maioria das cidades lá são cidades do interior de São Paulo, né? É, o Mauro lembra melhor, Mauro? Quem que? Frutal, Badibacite. A final a gente fez contra a compromissão e na final foi um desempenho bem legal, que foi os 50 pontos de diferença, né? O placar foi 93 a 43 para a gente. Foi, realmente foi muito interessante. Bacana, eu vou conversar agora com o Vitor, pivô desse time. O basquetebol no interior do estado de São Paulo é muito forte, né? Isso mostra, campeonato também é muito forte. Queria que você falasse aí do elenco de vocês aqui de Três Lagoas e dessa competição. O nosso elenco, ele vem sendo construído há mais de 15 anos, né? São 15 anos, 17 anos que a gente joga basquete junto. E o nosso coletivo hoje é a peça-chave, assim, que eu diria do nosso time. A gente treina, o Mauro às vezes não leva a prancheta, só conversa com a gente. A gente tem um entendimento, um funcionamento, um entrosamento muito bom. Assim, acho que o coletivo da nossa equipe é o essencial para a gente conseguir as 12 vitórias. Não tivemos o sextinho da competição, mas tivemos o time campeão. Como é que fica agora, a partir de agora, para os próximos campeonatos? Esse título vem para dar um gás ainda mais da rapaziada para querer buscar outros títulos? Com certeza. Nós somos vice-campeões do Jams, né? Que é o Jogos Abertos, adulto, de Mato Grosso do Sul. Somos terceiro lugar do estadual também. E a gente sempre está jogando. Esse ano a gente conseguiu participar, mas nos anos anteriores, tínhamos atletas participando por outras cidades. A gente joga lá regionais também, do interior. E, assim, a gente deixou o nosso nome lá. Pode ter certeza que eles conheceram o Três Lagoas do basquete. Tá certo. Obrigado. Só para encerrar aqui com o professor Mauro. Professor Mauro, estamos encerrando o ano letivo, né? Já estamos já praticamente em outubro e novembro. Mas esse time, como é que fica a preparação já para 2025? Então, essa categoria é uma categoria que todos trabalham, alguns estudam, né? Então, não é fácil de reunir. Eles participam da competição aqui, que é o municipal, né? De Três Lagoas, Copa Sejuvel, que infelizmente esse ano está difícil de fazer por mudança de governo e também com as dificuldades, as quadras nossas sendo reformadas. E também tivemos a infelicidade do James, que é o Jogos Aberto de Mato Grosso do Sul, ter sido cancelado esse ano. Mas eles estão sempre disputando essas ligas regionais aqui em Venceslau, Rio Preto, mantendo a atividade para a gente poder montar sempre, contar com eles e representar bem Três Lagoas. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Parabéns ao time de basquete aqui de Três Lagoas. Então, tá aí, né? Você vê que Três Lagoas realmente é um celeiro do esporte. Destaque não apenas na celulose, mas também dentro das quadras. Destaque aí para as meninas do vôlei de praia, para o beat tênis. E agora o time de basquete também fazendo bonito e levando Três Lagoas para o topo do pódio. Volto aos estúdios.